Eu me chamo Vinícius e essa noite a gente vai falar do Drácula do Mike Minola. Esse vídeo está saindo meia-noite especialmente para criar um climão, certo? Vamos lá! Voltei, voltei agora no formato do Chegou aqui no canal, porque para esse vídeo eu acho que esse formato vai ficar mais interessante e vocês vão ver porquê daqui um pouco. Primeiro, algumas considerações. A Mino mandou para os 100 primeiros, para os 100 primeiros pessoas que compraram lá na loja deles o Drácula, esse pôster. Então, bem legal, é uma página do Minola escaneada, então tem um durex lá na ponta, é bem perfeitinho, espero um dia conseguir um autógrafo dele para colocar isso aqui na parede. E a edição do Drácula é gigante. Olha a diferença para uma mensal americana, do Homem-Aranha, em formato americano, é bem maior. Ela é em capa dura e está bonitona, até porque ela tem alguns extras e eu curto extras. Aqui tem a página de apresentação, o roteiro do Rai Thomas e os desenhos são do Minola. E aí já começa a história em si lá com a adaptação do filme. Aqui a contracapa, para vocês darem uma olhada. E eu vou mostrar os extras agora. Aqui tem algumas páginas originais do Minola sem arte final. Então, na verdade, o Minola é o grande destaque dessa edição. Eu dei uma olhada em umas entrevistas e até o próprio Rai Thomas diz que o mérito disso aqui é todo do Minola. Que ele nem sabia muito bem como fazer uma adaptação do Drácula, ou como isso deveria ser. Até porque o Minola, dá para dizer que ele tem um envolvimento bem grande com o Drácula. Porque, primeiro que ele participou da produção do filme, não sei se vocês sabem disso, mas ele ajudou na parte visual. E também porque o livro que, segundo o próprio Minola, desencadeou tudo o que ele criou a partir de então. E todo o interesse dele por misticismo, por criaturas e monstros. Veio da leitura do livro do Drácula, lá na sexta série dele. Ele conta que depois que ele leu o livro, tudo mudou e o interesse dele aumentou por esse tipo de literatura. Aqui tem capas também daquele formato lá do pôster. Tu já deve saber disso, mas o Drácula, originalmente, ele é um livro escrito pelo Bram Stoker. De 1897. O livro é um marco, assim, na literatura. Apresentou personagens como o Drácula e o Van Helsing. Mais para frente, mais especificamente em 1992, o Coppola, ele adaptou esse livro de uma forma extremamente, assim, fidedigna. E aí surgiu um clássico do cinema também, que é o Drácula de Bram Stoker. No elenco do filme a gente tem caras como Anthony Hopkins, como o Van Helsing. Tem o próprio Gary Oldman como o Drácula. E o Keanu Reeves, antes dele desviar de bala, como o Jonathan, que é um personagem bem, bem importante. E no mesmo ano que saiu o filme, em 1992, a editora Topps, que é uma editora que basicamente viveu lá nos anos 90. Ela começou nos anos 90 e faliu nos anos 90. Resolveu lançar uma adaptação do filme. Como a editora faliu, essa HQ ficou muito tempo fora de catálogo e ninguém tinha como publicar isso. Até o próprio Minola conta que os fãs enchiam o saco dele. Ah, e o Drácula? Quando é que a gente vai poder ler o Drácula? E agora está saindo nos Estados Unidos pela IDW. Ela recuperou os direitos de publicação. E a Mino está lançando no Brasil, enfim, licenciando lá da edição que saiu lá fora. Eu admito que eu me sinto meio estranho de fazer uma sinopse desse quadrinho. Porque, enfim, é a história do Drácula. Provavelmente tu já viu o filme. Eu fiquei muito feliz que a Mino lançou esse quadrinho no Brasil. Porque eu sou muito fã de cinema. Adoro o Drácula do Coppola. E, enfim, agora eu tenho uma edição em quadrinhos desenhada pelo Minola. Então é, sério, amor puro para a Mino. Parabéns pelo lançamento. Aqui na trama a gente tem o Drácula, que é um guerreiro lendário de 1462. A esposa, a futura esposa, a esposa dele, a Elizabeth, acaba morrendo. Ele fica extremamente irritado com Deus e mundo. Joga uma espada na cruz, bebe sangue, vira um vampiro. E aí, anos depois, em 1987, a gente tem a Mina e o Jonathan, que são um lindo casal. Eles estão para se casar, inclusive. E o Jonathan, ele recebe uma promoção no trabalho. Ele tem que ir num castelo bizarro atender um cliente da empresa, que se chama Drácula. Veja só. Esse sujeito, com esse penteado peculiar, ele quer comprar alguns terrenos em Londres. E o Jonathan vai lá para intermediar a negociação. Até o momento em que o Drácula acaba descobrindo que a noiva do Jonathan é extremamente parecida com a Elizabeth, que morreu aqui no início do quadrinho. Seria uma forma de reencarnação. Aí ele fica maluco e vai tentar, enfim, colocar um chifre na cabeça do Jonathan. Esse é o objetivo do quadrinho. É o Drácula tentando colocar um chifre na cabeça de um cara. Então, eu fiz algo bem diferente. Eu parei minha vida e reassisti ao filme do Coppola, lendo o quadrinho ao mesmo tempo. Sim, eu assisti no notebook em duas abas. Então, eu ia assistindo um pouco do filme e liando um pouco da HQ para ver as diferenças e ver se a adaptação está boa. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão especialista em quadro a quadro e cena a cena daquele filme que eu consegui pegar um erro que existe no quadrinho. Sim, tem um erro, inclusive lá na edição original norte-americana. Se tu quer saber, é uma excelente adaptação. 95% do que tem no filme está aqui. Inclusive, a própria aparência dos atores está no traço do Minola. É bem legal. Algumas coisas mudam de ordem, pequenas coisas ou algumas cenas são misturadas. Mas, no mais, ela é bem parecida com o que aconteceu no filme. Mas tem algumas pequenas diferenças. Como, por exemplo, tem essa cena aqui que é quando o Drácula, ele vem para Londres para conversar com a Mina. E aí, tem esse momento onde ele se apresenta para ela e os dois acabam ficando amigos. No filme, não tem isso. Por exemplo, não tem esse quadro aqui, branco, com um morcego gigante. Porque aqui o Minola quis mostrar como o Drácula tinha se apoderado dela. Então, ele colocou esse morcego aqui, tudo em branco, porque nada mais importa. A única coisa que importa para a Mina agora é o Drácula. Algumas cenas aqui também são um pouco mais dramáticas. No filme, não tem esse diálogo aqui. Aqui, o Drácula grita para o Jonathan. Ah, ela pertence a mim, porque o Jonathan está com a Mina. E aí, o Jonathan grita de volta. Não! No filme, o Jonathan é um pouco mais cagão. Ele já vira para a Mina e fala. Ah, eu vi o Drácula. Oh, Deus. Ele vai me matar. Estou preocupado. Mas um ponto que eles cortaram aqui no quadrinho, que era uma cena que eu, pelo menos, gostava bastante do filme. Tem um momento lá no castelo do Drácula, onde o Jonathan vê as vampiras do Drácula. As serviçais dele lá, comendo um bebê. Sim, o Drácula dá um bebê para elas se alimentarem. É essa cena aqui. Temos as três vampiras e o Drácula ali com um bebezinho chorando. Boa, boa. Quando a gente vira a página, a gente pode interpretar que o Jonathan desmaia depois de ver a atrocidade do que aconteceu com a criança. No filme, tem uma atuação espetacular do Keanu Reeves, onde ele começa a gritar para a câmera, apavorado. Ah! 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 E eu comentei que eu tinha encontrado um erro. Sim, tem um erro na edição. Isso saiu, inclusive, lá na edição norte-americana, originalmente, saiu com esse problema. Porque, na prática, esse quadrinho, ele é muito fiel ao filme, porque até os diálogos são iguais. O Roy Thomas, ele recortou pedaços do diálogo do filme, resumiu e criou um quadrinho. Então, não tem nada de diferente. Só que aqui tem um momento onde a Mina está conversando com o Drácula e ela comenta sobre a Elizabeth, né? Como seria a princesa do Drácula no passado. Aí tem um quadro onde está o Drácula olhando para ela de boca fechada, ou seja, teoricamente ele não está falando, e ele diz A princesa é um rio de lágrimas e de tristeza e de desgosto. Não! Quem diz isso é a Mina no filme. Só que eu acho que o editor, ou o cara que fez o balão, achou que a fala era do Drácula. Na verdade, não tinha que ter esse... Eu não lembro o nome disso, mas enfim, não era para ter nada aqui. Era para ser ela falando e ele ouvindo. Tanto é que depois ela diz assim Devo soar terrivelmente tola. Deve ser o absinto, porque ela estava bebendo. Então é um erro que existe em todas as edições do mundo. Mas está perfeito. Sério, como eu gosto do filme, é muito legal de ver as coisas no traço do Minola. E eu fiz o seguinte exercício. Eu primeiro li o quadrinho vendo o filme e depois eu li só o quadrinho para ver como ia fluir a leitura, sabe? Se é uma leitura agradável. E flui muito bem. Sério, eu não conseguia parar de ler. E o Minola também, ele reproduziu muita coisa da linguagem cinematográfica do Coppola. Ah, isso aqui também não tem no filme. Essas mãos aqui que vão no peito do Jonathan quando as bruxas, quando as bruxas, as vampiras estão pegando ele não tem lá no filme. Isso aqui é o Minola que colocou e é muito cara de algo que teria nos filmes do Coppola. Então foi bem bacana de ver. Olha como ele reproduziu bem. Um aspecto legal do filme são as sombras. A sombra do Drácula, ela nunca corresponde à posição que ele está. Então quando ele está falando com o Jonathan, a sombra dele está tentando pegar ele por trás. Ele está com as garras aqui quando ele, na verdade, está lendo aquele bloquinho. Tem coisas que eu achei muito legais que ele retomou. Tem um efeito meio cafona lá no filme do Coppola que são a presença dos olhos. Os olhos, eles fazem muito parte, assim, do filme do Drácula. Então a gente tem essa cena aqui, por exemplo. O Jonathan, ele está viajando de trem e aí tem os olhos do Drácula sob ele enquanto ele está lendo a cartinha de boas-vindas. E o Coppola, ele é tão bom diretor que ele não deve ter dado nenhum trabalho para o Minola. Ele podia só reproduzir a linguagem do filme que ela já é maravilhosa. Então está aqui. Se você quer conhecer a história do Drácula original, essa acho que é a melhor oportunidade possível. O quadrinho está lindão. E, curiosidade, tem duas coisas que essa nova edição não tem do que saiu originalmente lá nos Estados Unidos. Além, obviamente, das cores, né? Essa edição não é em preto e branco, mas a original, que saiu lá nos anos 90, no final de cada uma das quatro edições que tem aqui tinha uma página com curiosidade sobre a produção do filme. Isso foi cortado, que não tem aqui nos extras, por exemplo. Que é uma pena porque é bem, bem legal isso. E outra parte que não tem é que o início de cada capítulo ele é narrado pelo Van Helsing. É como se ele estivesse lendo registros dos fatos que aconteceram e passando isso para o leitor. E isso não tem aqui. O que é um pouco estranho porque tem um momento onde fica claro que o narrador é o Van Helsing. E ele não aparece narrando. Então, é algo que a IDW podia ter resgatado também. Ok, eu acho que o vídeo ficou um pouco longo mas ficou legal. Dá uma lida nisso. Se tu já leu, na verdade, o Drácula do Minola em algum momento da tua vida não deixa de comentar aqui embaixo ou se tu já adquiriu essa edição. Comenta aí o que tu achou para mais gente ver mais opiniões aqui nos comentários. Tem alguns videozinhos legais aqui embaixo se quiser dar uma olhada. Tem outros vídeos dos dois quadrinhos. E eu vou indo lá, tá bom? Tchau, tchau.